A arte é a possibilidade da gente sonhar cada vez mais o que a gente pode melhorar na vida e no mundo. Eu sempre fui um artista bem apaixonado, né? Fiz muito teatro na escola e na igreja, mas também o meu interesse no audiovisual me fez querer fazer o curso de rádio e TV, né? Onde eu me formei aqui na UFRN. Passei esses quatro anos muito dedicado, principalmente na questão de arte. Fiz muitas disciplinas no The Art e depois que o curso acabou, eu ainda tive o privilégio de passar três anos estudando em Moscou, estudando direção de atuação para a Cinema e TV, no Instituto de Cinematografia de lá. E aí depois voltei para cá para o Brasil e estou trabalhando na área desde então. O meu colega e veterano Pedro Fiuz, o fundador da produtora Casa da Praia, me chamou para trabalhar com ele. E nessa de fazer alguns projetos, a gente acabou fazendo um seriado para a internet chamado Dalton Webb, que está até hoje no YouTube. E a gente tinha convidado a atriz Quitéria Kelly. E ela já era diretora, fundadora do grupo Carminho de Teatro, e me convidou para entrar na produção da peça Invenção do Nordeste. Aí foi desenvolvendo projetos audiovisuais que eu acabei caindo no teatro e a gente estreou a peça. Eu circulei com o grupo sete anos pelo país e a peça foi um grande sucesso de crítica de público e sucesso comercial, tanto aqui como lá no Sudeste também. Eu sempre fui muito apaixonado pelo teatro, pelas artes cênicas, mas foi de fato a experiência de fazer a Invenção do Nordeste que pôde me projetar para o Brasil. A gente fez temporadas em São Paulo, temporadas no Rio de Janeiro, e os produtores de elenco lá do Sudeste, sempre muito ligados no teatro, acabaram conhecendo o nosso trabalho. A Invenção do Nordeste estreou em 2017. E já a partir de 2018 eu comecei a fazer testes para filmes e novelas, até que em 2021 eu fui convidado para testar para Joel Leiteiro e passei nessa novela da Globo, que foi Mar do Sertão, um grande sucesso do horário das seis da Rede Globo. Joel Leiteiro era um personagem extremamente nordestino, em algumas coisas muito parecido comigo, e eu pude levar todo de fato o meu arcabouço de conhecimento e a forma como eu já interpretava no teatro para a televisão. Então manter o meu sotaque, trazer todas as referências do meu passado, da nossa terra, falar as nossas gírias, do jeito que o nosso povo fala aqui e também no interior. Então foi isso, foi um presente, e o maior presente ainda foi o público ter abraçado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho